Olá pessoal, agora nós vamos analisar o artigo 324 que trata do exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. O artigo 324, ele dispõe que entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso a pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. O bem jurídico tutelado por este artigo é a administração pública e em especial a tutela do regular funcionamento da administração pública. O sujeito ativo aqui, nós temos então duas modalidades. Na primeira modalidade, o sujeito ativo é o funcionário público que, embora tenha tomado posse, ainda não preencheu os requisitos para assumir a função. Voltando no nosso dispositivo, é a primeira parte dele. Então, nós vamos fazer uma quebra no nosso artigo. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, vamos riscar aqui. E no ou, vamos circular a expressãozinha ou, que é agora a nossa segunda parte. Continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, nessa primeira parte que nós riscamos, nessa primeira parte, antes do risco, o nosso sujeito ativo é o funcionário público que, embora tenha tomado posse, ainda não preencheu os requisitos para assumir a função. Já na nossa segunda parte do artigo, nós temos como sujeito ativo o funcionário público removido, substituído ou exonerado. Ou seja, pode até mesmo ser aqui um particular. E atenção! Caso o particular entre no exercício de função pública, estará caracterizado o delito de usurpação de função pública, delito este previsto no artigo 328 do Código Penal. No nosso artigo, então, 324, que trata do exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, o sujeito passivo aqui é o Estado. O tipo objetivo, então, nós temos nas duas modalidades, na primeira e na segunda parte do nosso dispositivo, o tipo objetivo na primeira parte é entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais. E o tipo objetivo na segunda parte é continuar a exercer aquela função pública depois de exonerado, substituído, suspenso ou removido. Aqui, nós temos uma modalidade especial da usurpação de função pública. Este artigo trata-se de uma norma penal em branco, porque ele traz a seguinte expressão, exigências legais. E o que nós temos, então? Nós estamos diante de uma norma penal em branco, pois as exigências legais estão previstas em outras leis ou atos administrativos regulamentadores, como, por exemplo, a Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. E o elemento normativo do tipo, é a expressão sem autorização, que possibilita a ocorrência de uma causa de exclusão da tipicidade ou da ilicitude. Por exemplo, mesmo depois de removido, o agente permanece no exercício do cargo anterior, visando a evitar prejuízo para a própria administração pública. Aqui haveria, em tese, um estado de necessidade. O tipo subjetivo deste artigo, desta conduta penal, é que o sujeito ativo tenha vontade de entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-las sem autorização. Na primeira modalidade, qual seja, entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, o agente deve ter conhecimento de que não preencha os pressupostos necessários para começar a exercer a função pública. Já na segunda modalidade, que é continuar a exercê-la depois de exonerado, substituído, suspenso ou removido, o autor deve ter conhecimento oficial de que não pode continuar a exercer a função pública. Neste artigo, não há previsão de elemento subjetivo especial, ou seja, não se exige o dolo específico nesta conduta. E ainda, não há previsão de modalidade culposa. A consumação desse delito se dá no momento em que o agente praticar qualquer ato que denote o exercício indevido da atividade funcional. E a tentativa aqui é possível, pois estamos diante de um crime plurissubsistente. Mais uma vez, nós temos a aplicação do artigo 327, parágrafo 2º, que trata da majoração da pena quando o autor do crime for ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento. A pena, então, será aumentada da terça parte. A ação penal deste artigo, deste delito, é pública incondicionada, mas atenção, trata-se de crime de menor potencial ofensivo, nos moldes do artigo 61 da Lei nº 9.099,95, devendo o agente ser beneficiado com o Instituto da Transação Penal e do Surcio Processual, mas desde que ele preencha os requisitos legais para tal. Passamos agora, então, ao artigo 326. Eu não esqueci do artigo 325, pessoal, mas nós vamos dedicar um bloco exclusivamente para ele. Então, deixando o 325 num cantinho para o próximo bloco, nós vamos estudar agora, então, o artigo 326, que trata da violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasal. Aqui, a pena de detenção de três meses a um ano e multa. Pessoal, uma super atenção nesse artigo. Esse artigo, ele foi prejudicado pelo artigo 94 da Lei nº 8.666, de 1993, que é a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Então, o artigo 326 do Código Penal está revogado pelo artigo 94 da Lei de Licitações, mas nós vamos estudar essa conduta tipificada. Artigo 94 da Lei de Licitações. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena de detenção de dois a três anos e multa. Então, nós vemos aqui que tem uma pena maior do que anteriormente prevista. E o que é o servidor público? Nós temos, então, vamos só dar uma paradinha aqui no artigo 94 e voltar para o artigo, e voltar um pouquinho na Lei de Licitações, no artigo 84, que ele vai trazer para a gente o que é o servidor público para os fins desta Lei de Licitações. Considera-se servidor público para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. A equiparação está prevista no parágrafo primeiro. Equipara-se servidor público para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto do poder público. Parágrafo segundo. A pena imposta será crescida da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão de administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Voltando então à tipificação do artigo 94, que revogou o artigo 326 do nosso Código Penal, ele tem que o bem jurídico é a administração pública, em especial a tutela do patrimônio e a moralidade da administração pública. O sujeito aqui ativo, quando era previsto no artigo 326 do Código Penal, exigia-se que fosse um sujeito ativo específico, um crime próprio. Mas atenção, o artigo 94 da Lei 8.666 de 93, apresenta um delito comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é o Estado e somente ele. O tipo objetivo do artigo 94 da Lei de Licitações, então, apresenta a conduta devassar o quê? O sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou ainda proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. O tipo do artigo 94 da Lei é mais amplo, então, que é aquele previsto anteriormente no artigo 326 do Código Penal, que está revogado, pois faz referência ao procedimento licitatório e não simplesmente à concorrência pública. Então, atenção, pessoal, o que está vigente hoje é o artigo 94 da Lei, que tem uma amplitude no que diz respeito ao objeto. Aqui, não mais o concorrência pública, como era previsto anteriormente, pois agora dispõe acerca do procedimento licitatório. Aqui, o objeto material é a proposta sigilosa, que está prevista no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público, os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, nós temos que o objeto material da conduta tipificada no artigo 94 da Lei de Licitações é a proposta sigilosa. Aqui, exige-se do agente um dolo, que é o nosso tipo subjetivo. E qual dolo é esse? É aquela vontade de praticar o núcleo do tipo, ou seja, devassar o sigilo da proposta apresentada em procedimento licitatório ou ainda proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Aqui, o legislador não trouxe um dolo específico e também não há previsão de modalidade composta deste delito. A consumação vai se dar no momento em que o agente devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Não se exige o dano efetivo a terceiros ou efetivo prejuízo à administração pública. E aqui, por tratar-se de crime plurissubsistente, é possível sim a tentativa. A ação penal é pública e incondicionada nos termos do artigo 100 da Lei de Licitações, que prevê que os crimes definidos nesta lei, a Lei de Licitações, são de ação penal pública incondicionada. Cabeia ao Ministério Público promovê-la. Com isso, nós finalizamos a análise de mais dois artigos. Espero vocês no próximo bloco para a gente tratar do artigo 325 do Código Penal. Peço para que vocês se atentem a essas particularidades do artigo 326 do Código Penal e do artigo da Lei de Licitações, artigo 94. Peço para que vocês releiem os artigos e a gente volta a conversar no próximo bloco, que vamos tratar do artigo 325 do Código Penal. Até lá!